Bem-vindo, escorpião! Então você veio aqui no nosso canal, esse aqui é o segundo vídeo, falando para você da terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019. Espero que goste aí das nossas previsões, né? E volte sempre. Vamos saber do amor, como será então terceira, quarta semana finalizando o mês de setembro de 2019. Muita energia positiva, muita sorte para vocês, viu? Vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui dos peixes e a carta da âncora. Duas excelentes cartas para vocês aí, no amor aí, escorpião. Terceira semana, carta dos peixes, sem falar de abundância. Então é o momento aí da vida a dois, o momento de vocês de muito amor, né? Tantos para os solteiros também, que podem pintar aí um novo grande amor para vocês aí também, escorpião solteiro. E o casal aí também, muito amor, né? E também no momento de equilíbrio, eu ainda vi vocês, tanto que saiu aqui a carta da âncora. Ela fala aqui na quarta semana, que é o momento aí, no amor do escorpião, muito equilibrado, muita firmeza. Fala solidez. Então é o momento, no relacionamento de vocês, estamos aprofundando muito mais. Está existindo muito amor, muita cumplicidade. E vocês aí pensando adquirir também aquele imóveis, bem a casa própria, ok? Então muito sucesso para vocês, muito amor e muito equilíbrio. Muito sucesso, estabilidade financeira para vocês aí enquanto casal, viu? Vamos saber então aí, trabalho e finanças, escorpião. Terceira, quarta semana aí do mês de setembro de 2019, muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui, a carta da foice e a carta aqui da cegonha. Terceira semana no trabalho aqui, escorpião, né? Saiu a carta aqui da foice. Ela diz assim, você colhe o que você planta. Se você está se preparando há muito tempo, estudando, você enquanto desempregado, você terá muito sorte aí para concursos, cursos, como também a seleção de trabalho. E tanto, para finalizar para vocês a quarta semana, a carta da cegonha sempre fala assim, de novidades, né? Ela fala um período assim, de muita novidade na vida de vocês aí, né? Ela promete sucesso e alcance de algo muito bom a ser vivido, que acontecerá de forma inesperada, viu? Então é o seguinte, pode estar chegando aí para os escorpiões aí, uma proposta muito interessante, que vai entrar dinheiro para vocês aí, muito, né? Nessa, tanto na terceira como na quarta semana aqui para vocês. Também sucesso para os que estão em trabalho aí também, que possa nessa quarta semana chegar, talvez, uma promoção para vocês aí, escorpião. E com isso também está entrando dinheiro na vida de vocês, viu? Muita sorte para vocês aí. Vamos saber na saúde. Como é que será então, mano? Terceira, quarta semana aí de setembro. Muita energia para vocês, muito sucesso. Terceira, quarta semana, saiu a carta do mensageiro e a carta aqui do cachorro, né? A carta do mensageiro é sempre fala de novidades, né? Então é um momento assim que você está pensando muito em mudar a sua rotina, a sua rotina aí de vida, né? É um momento assim de novidade na vida de vocês. Então você está, em relação aos sinais com o seu corpo, você está aprendendo mais a cuidar de você. Então você está buscando novas alternativas aí na sua vida, você vive em novos períodos assim, né? Está muito disposto, muita disposição. E você agora, com essa força, você está pensando muito também em mudar a alimentação, exercício, meditação. Então é um momento que você está muito fortalecido. Tanto que na quarta semana aqui, a carta do cachorro, ela representa a fidelidade. É um momento também assim que você, em relação à saúde, você está cercado de pessoas com muita energia positiva, né? Amigos, companheiros, de parentes. Então sua energia está muito forte e você então está muito assim, sua alma, seu espírito está muito equilibrado. Então sua saúde está excelente e você buscando alternativa de melhor qualidade de vida aí também nesse período agora aqui, viu? Espero que tenham gostado do nosso vídeo, né? Aí você é o nome do canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha nosso vídeo e ativa o sininho. E sempre no final de cada vídeo nosso, ó, tem sempre novidade aí, tem vídeos falando de sua personalidade, quais são os signos que você combina e outras previsões. Muito obrigado, vote sempre, escorpião.